O SEU SÁBADO COMEÇA AQUI 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 ALEGRIA NO AMO O SEU SÁBADO COMEÇA AQUI O SEU SÁBADO COMEÇA FICAR FELIZ ALEGRIA ALEGRIA NO AMO ALEGRIA 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 O SEU SÁBADO COMEÇA AQUI Uxba Festival Sabora de Especa Tapa no chuta prima da soda Sabora de Especa Tapa no chuta prima da soda Uxba Carnaval Uxba Festival Uxba Carnaval Uxba Festival Sabora Sabado Mix Nem que sopa uns dias Matzada pa matar soldado Liquei meu, liquei nostru Liquei não tá te sentindo mais feliz Nem que sopa uns dias Matzada pa matar soldado Liquei meu, liquei nostru Liquei não tá te sentindo mais feliz Uxba Carnaval Uxba Festival Uxba Carnaval Uxba Festival Sábado Mix Uxba Festival Uxba Festival Uxba Festival O meu pobre coração, amor o que você me fez Me juro não se faz, não se faz Se pelo menos me dissesses que já não me queimais Eu me conformava, não era preciso me trair Não era preciso me ferir, você só tinha que dizer Não me querem mais, não me querem mais Não era preciso me trair, não era preciso me ferir Você só tinha que dizer, não me querem mais, não me querem mais Não, não dava para viver naquela situação Só quero lhes dizer, não era intenção Quanto mais sofria, mais força de viver Mas o povo ria na minha situação Eu não quero ser, eu não quero ser Se estávamos no meu cave, mas não pode shine, não é? Eu não quero ser, eu não quero ser Se estávamos no meu cave, mas não pode shine, não é? Acordou mal disposto Com a cara trancada Hoje Ela não vai cozinhar Eu vou comer na rua E eu vou evitar Aquele bonga-bonga Sou macho e você mulher A razão é toda tua Vou falar e pra que Vou falar e pra que Se estás a pensar que eu vou contar E a mulher tá mal enganada Sábado, amigos Vou falar e pra que Vou falar e pra que Homem que é homem Aquele que sabe que com mulher não se brinda E a coisa piora Depois do almoço Eu voltei com o sorriso no rosto de satisfação Ela perguntou o que se passa Responde que a comida caiu, baby Só piora em aquelas situações Foi tanta força Que tomou-me E levou-me A alta atração Fui incapaz De evitar A delusão E alta tensão Pois entreguei-me neste game Que sumo, resumo Foi um viasco Por sempre Para ti O mundo Desavou E nossa relação Enfim se apagou Eu sei que tens razão Quanto é safistão Mas por doar não é pecado Olha, sofreu meu estado Nadie Espero que entendas Eu não podia fazer nada Naquele momento Sei que ria Jurei a Marta sem parceira Mas eu não pude resistir Por ela Musica rápida É o sábado Parece-me Que tem bem Amor Critiquei-me Tapa feia Jodi c'est a vou Demain c'est a moi Parle-me Tapa feia Jodi c'est a vou Demain c'est a moi Critiquei-me Tapa feia Jodi c'est a vou Demain c'est a moi Jodi c'est a ma Soumã Soumã Jodi c'est a me Yeah Jodi c'est a me Tapa feia Jodi c'est a me On já disse Jodi c'est a me Tapa feia Tapa feia E não Tapa feia Tapa feia O que continua, jimai a moi Double party, metto a vida por moi Critiquei-me, faça-me a ferre Hoje c'est a vou, demain c'est a moi Moi, me amei-me, faça-me a ferre Hoje c'est a vou, demain c'est a moi T'as aimé-moi, t'as pas fait ailleurs Hoje c'est a vou, demain c'est a moi Aïe a ferre Não tem motivo de nenhuma razão É que tá fazendo esquecer de agora Oi, se é lui, meu Deus é que é sonho Não tem motivo de nenhuma razão É que tá fazendo esquecer de agora Oi, se é lui, meu Deus é que é sonho Tente-me orgulho do sentimento favor Que fazia-me acreditar no amor verdadeiro Tente-me orgulho do sentimento favor Que fazia-me acreditar no amor verdadeiro Tente-me orgulho do sentimento favor Que fazia-me acreditar no amor Tente-me orgulho do sentimento favor Que fazia-me acreditar no amor Tente-me orgulho do sentimento favor Tente-me orgulho do sentimento favor